Música Todo mundo quer saber Que eu amo a Jesus Todo mundo quer saber Que eu amo a Jesus Eu amo a Cristo Porque foi Ele quem morreu na Música Mas todo mundo quer saber Que eu amo a Jesus Eu amo a Cristo Todo mundo quer saber Porque eu amo a Jesus Eu amo a Cristo Porque foi Ele quem morreu na Espera aí Mas Chico Eu não sei o que está havendo aqui Eu quero até entender Eu falei duas vezes E a dica da cruz Ninguém quis cantar comigo Ou você muda Ou você muda Ou não sabe falar Ou não entendeu É o que eu falei Mas você é inteligente Boca fechada Não pode cantar Não pode cantar Não pode cantar Porque eu não tem Não pode cantar 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 Eu amo a Cristo Porque foi Ele quem morreu na Nada deste mundo tem minha salvação Estrela chocada, abandonada, se derrubou em todo mundo Quer saber ainda? Porque eu amo a vida, eu cura Eu amo a pessoa, o que foi ele que foi o Leonardo Eu amo a pessoa, o que foi ele que foi o Leonardo E as palavras? Eu amo a pessoa, o que foi ele que foi o Leonardo Eu amo a pessoa, o que foi ele que foi o Leonardo E o nosso corpo, o seu saber, que eu vou mais consumir Você que rodar, meu bem, vamos aí Eu sou a pessoa, porque eu falei 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 Eu sou a pessoa, porque eu falei